Boa tarde meu povo da Lagoa Grande, boa tarde a toda a comunidade do sítio de avião, eu estou aqui na barragem agora tarde, feriado, eu vim aqui na barragem agora tarde, dar uma olhada por aqui como é que está, fui ali embaixo, depois do cengador embaixo, já olhei por aqui, mas tem muita coisa aqui na barragem, muitas coisas para fazer. Preciso fazer uma limpeza nesse marquinho, ó, estão vendo meu povo, ó, isso aqui é o Taduaruaru, isso aqui a água vai chegar onde está, vai chover muito, a água vai chegar menos, aí vocês ficam sabendo mesmo que, a questão de limpeza, isso aqui é uma limpeza para vocês aí na Lagoa Grande, muita gente hoje não vem nem aqui, olhar como é que está essa barragem, se esquecer, deixar abadunado, tem cantos aí que está com muito mato ali na frente, né, nós vamos dar uma passadinha lá, olhar, afirmar aí para vocês verem, né, aqui ainda está correndo uma vinha no cengador, está correndo água, essa semana foi muito só, né, mas ainda está correndo água hoje, tem água ali, tem ali, ó, correndo água, né, nós estamos fazendo aqui uma patria russa aqui na barragem agora tarde, né, vendo isso aqui, né, olhando aí para a Lagoa Grande, muita gente aí na Lagoa Grande pensando dessa riqueza, coisa tão bonita, né, aqui, mas precisa de muita coisa ainda, né, tem muito mato por aqui, meu povo. Tchau, 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 tchau.